Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bós no Treinamentos e nessa videoaula vamos continuar o estudo básico de configuração de interfaces de rede no Linux. Na última videoaula nós estudamos o comando ifconfig e agora nós vamos ver o arquivo barra etc barra network barra interfaces. Então vamos lá. Esse arquivo é o arquivo de configuração de rede. Eu posso configurar endereços IP estáticos ou configurar a minha placa de rede para usar o IP dinâmico utilizando este arquivo de forma permanente. Então arquivo de configuração de rede, configuração permanente, quer dizer, quando eu desligo a máquina e religo de novo, ele continua utilizando aquela configuração porque esse arquivo ele é relido. Legal? Muito bom. Então vamos dar uma olhadinha no conteúdo desse arquivo. Vou entrar aqui no meu Debian e vou usar o Nano para abrir o arquivo, porque o VI não funciona muito bem nessa distribuição Linux aqui, nessa versão específica. Então barra etc barra network barra interfaces. Está aí. Então esse aqui é o formato do meu arquivo de configuração. Bom, tudo que começa com o sustenido, toda linha que começa com o sustenido é uma linha de comentário. Você pode colocar quantos comentários você quiser aí dentro. Então as duas primeiras linhas dizem o seguinte. Esse arquivo descreve as interfaces de rede disponíveis no seu sistema e como ativá-las. Para mais informações, veja interfaces 5, ou seja, utiliza as páginas de manual passando a palavra interfaces como parâmetro. Beleza? Pulando uma linha, nós temos configuração da interface de rede de loopback. E aí nós temos essas duas linhas que configuram a interface de loopback. A primeira linha diz auto-LO. LO é a abreviação de loopback. É o nome da interface. Significa interface com configuração automática. E aí? Temos iface-LO-INET-loopback. Significa interface de loopback. Usa endereço IP de loopback, que é 127.0.0.1. A palavra inet aqui significa endereço IP. E iface significa interface. Bom, geralmente você não precisa mudar nada aqui. Vamos deixar o loopback aí de lado e vamos partir para a próxima configuração. Pulando mais uma linha, eu tenho aqui um outro comentário e tenho a seguinte frase. A interface de rede primária. Então, todas as linhas aqui para baixo configuram a interface de rede primária, que é o meu ETH0. Duas linhas são sempre requisitadas, que são essas duas primeiras aqui. A primeira linha é allow hotplug ETH0, que significa que a interface deve ser configurada automaticamente quando você reinicia o sistema. Ela vai subir automaticamente com o sistema. E a segunda linha mostra o tipo de configuração de IP que vai ser aplicada a essa interface. Então, nós temos iface, ETH0, que é a interface ETH0, Inet, usa endereço IP do tipo, no meu caso aqui está como DHCP no momento. Significa que no momento eu estou pegando o endereço IP de um servidor DHCP. Então, essas duas linhas são importantes, são essenciais. Daqui para baixo eu tenho mais quatro linhas que eu configurei, só que elas não estão fazendo nada no momento porque estão comentadas. Eu uso essas quatro linhas quando eu quero configurar o IP estático, que eu vou mostrar já já. Beleza? Então, no momento eu estou com o IP via DHCP, ele está pegando o IP lá de um servidor, aqui da minha rede. Bom, vamos ver agora como fazer a configuração estática. Configuração estática. Allow hotplug ETH0, você mantém esse comando. Iface ETH0, Inet, mantém isso, só que você muda a palavrinha DHCP para static. Então, é só apagar a palavrinha DHCP que está ali dentro do arquivo, colocar static, beleza? E aí, nas linhas de baixo, você vai fornecer as configurações que deverão ser utilizadas. Daí você fornece da seguinte forma. Você coloca as palavras address, netmask, network, broadcast e gateway, uma embaixo da outra, uma em cada linha. Dá um espaço, e na frente você coloca a configuração que você quer usar. Não precisa ser exatamente nessa ordem. E nem precisa colocar tudo. O que é essencial é que você coloque o address e o netmask, ou seja, IP e a máscara. O resto pode ser opcional, mas é legal colocar. Beleza? Então, nesse exemplo, eu estou colocando a address, 192.168.10.50, a máscara de rede 255.255.255.0, a rede, 192.168.10.0, a rede sempre termina com 0, a identificação da rede, o endereço de broadcast, 192.168.10.255.0, o broadcast termina com 0,255.0, e um gateway. Eu coloquei um gateway fictício meu, que é o 10.1. Beleza? Feito isso, digitou as configurações, você salva o arquivo, e sai. Vamos dar uma olhadinha, então, como fazer isso. Na verdade, já tenho tudo digitado, para acelerar o processo, eu vou simplesmente descomentar as linhas, e vou trocar a palavra DHCP para static. Beleza? Aí, mudei o IP de DHCP, de dinâmico, para IP estático ou fixo. Agora, eu salvo o arquivo, saio, dou uma limpada na tela. Vamos ver o IP que a gente está usando no momento. EF config, ETH0. Olha lá, eu estou usando IP 192.0.10.12, que eu peguei lá do servidor DHCP. Beleza? Agora, eu quero que ele passe a usar esse IP estático que eu acabei de configurar no arquivo interface. Como devo proceder? Eu posso reiniciar o sistema, e aí ele vai reler o arquivo de configuração ao reiniciar, ou simplesmente desativar e reativar a placa de rede, que faz com que ele releia o arquivo de configuração. Para desativar a placa de rede, eu posso usar o ifconfig e passar com o parâmetro ETH0 e a palavra down. Ou, se preferir, eu posso usar ifdown espaço ETH0. Dá no mesmo. Os dois comandos fazem a mesma coisa. Desativa a interface de rede. Para ativar de novo, ifconfig ETH0 up Opa, faltou o zero aqui. ETH0 up ou ifapp ETH0. Que na verdade é o mesmo comando ifconfig, só que é uma espécie de atalho para o app. Dá no mesmo. Você escolhe um ou outro. Não precisa digitar todos como eu digitei, eu estou só demonstrando. Agora eu vou dar o ifconfig de novo para a gente olhar a configuração da placa de rede. ifconfig ETH0 E olha que interessante, agora eu estou usando o endereço 9268 10.50. Ele releu o arquivo de configuração e está usando a nova configuração. Vamos ver se ele mantém a configuração a reiniciar o sistema. Então eu vou dar um reboot no meu sistema. E quando ele voltar, ele tem que voltar com o endereço 10.50. Vamos ver. Vamos reiniciar o sistema para ver o que acontece. Enquanto ele reinicia, tomar um golinho de café. Muito bom. Então ele vai reiniciando o sistema e ele tem que voltar usando o endereço 10.50, porque agora ele está fixo. Quando ele vai subindo, anotem aí os comandinhos para ativar e desativar a interface de rede. Para desativar a interface de rede, ifconfig nome da interface down ou ifdown nome da interface. Veja que não é para colocar os colchetes, isso aqui é só para indicar que você digita o nome da sua interface aí. Para reativá-la, ifconfig interface app ou ifapp nome da interface. Bom, vamos fazer o logon aqui no Linux. Beleza. Agora eu vou dar o ifconfig. E olha só que legal. Ele voltou com o 9268.10.50. Conseguimos fixar o IP agora nessa interface de rede. Está usando IP estático. Bom, e se eu quisesse voltar a usar IP dinâmico? Vou no arquivo de configuração e vou trocar a configuração de estático para dinâmico agora. Então, eu vou abrir de novo o meu arquivo, que é o barretc barra network barra interfaces e vou reconfigurar isso aqui para usar IP DHCP. Então, eu vou em iface, eth0 e net. Troco a palavra static por DHCP. Então, apago o static e escreva DHCP no lugar. E as outras linhas você pode apagar, que você não vai usar, elas devem apagar, porque você não vai utilizar, ou comentá-las. Eu vou comentar, porque depois eu posso querer voltar à configuração. Pronto. Estando comentadas, elas não têm efeito. O importante é que você ou apague ou comente e não deixe esses comandos aqui embaixo soltos, senão eles vão causar conflito na hora de você pegar os IPs. Ok? Então, já configurei para usar o DHCP. Agora eu salvo, saio e desativo e reativo a placa de rede. Então, ifconfig eth0 down. ou se preferir o ifdown eth0 dá no mesmo. Veja que ele mostrou agora um DHCP release aqui embaixo. Ele mostrou algumas informações do servidor DHCP. Eu vou dar um ifup eth0 agora para subir a interface de novo. Beleza. Olha que interessante. Enquanto ele subir a interface de rede, aqui no cantinho do lado esquerdo, ele mostrou a sequência de pacotes trocados com o servidor DHCP. Então, ele mostrou os pacotes DHCP Discover, DHCP Request, DHCP Offer e DHCP ACK. O que são esses pacotes? Ele está trocando informações com o meu servidor DHCP aqui da rede para pegar um endereço IP. Ele pegou o endereço IP, no caso ele pegou o 9200810.12 do servidor DHCP que eu tenho aqui na minha rede. Olha que interessante. Que servidor DHCP é esse? Eu tenho outra máquina Linux rodando aqui na minha rede que está fornecendo essa configuração de IP, que é esse outro Linux aqui. Esse aqui é meu servidorzinho DHCP. Então, ele está rodando aqui e é ele que fornece as configurações para essa minha máquina. Beleza? Então, é tudo Linux aqui rodando. Então, ele pegou o IP e está dizendo que na última linha ele diz bound to 9200810.12 Então, ele está usando esse endereço IP. Vamos ver se é verdade? Eu vou dar um if config de novo. Olha lá. Endereço IP da placa TH0 é o 9200810.12 De agora em diante ele vai usar o endereço de DHCP. Se você reinicia a máquina ele volta com esse endereço até o final do período da concessão. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Finalizamos, então, essa segunda parte da aula de configuração básica de rede e aprendemos a utilizar o arquivo barra etc barra network barra interface para configurar os IPs estáticos e dinâmicos da nossa rede além da máscara de subrede endereço de rede broadcast gateway etc. Nas próximas aulas de configuração de rede vamos aprender a trabalhar com arquivos de configuração de DNS, por exemplo. Configurar o cliente DNS os servidores DNS que a gente consulta vamos aprender algumas ferramentas para alterar o hostname da máquina utilizar os comandos ping, trace route netstat e outros comandos bastante importantes para a configuração de rede um pouquinho mais avançada. Então, espero que você tenha gostado aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos basta clicar em inscreva-se aqui embaixo e aproveite também para visitar nosso site www.bosontreinamentos.com.br e curtir a nossa página do Facebook Obrigado pessoal e até a próxima!